o jogo pela frente o lance pode ser perigoso o que é tão nervoso tá no meio valeu 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 tem que ajudar agora que a trás né Silva Boa Tô na linha Tem um buraco na lateral Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Ah Puceta Pegou muito mal e isolou feio Acho que ele já subiu desequilibrado E aí acabou pegando uma bola Ele vai pra cima Ele vai pra cima O que? Sensacional defesa Boa Nossa Boa 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 Pode pôr mandar na área, mano. Sobrou bem a bola. Golaço! Golaço! Chupa Araújo, seu bosta! Ô, olha aqui, olha aqui. Eu tô streamando pro YouTube, hein? Pode xingar o Araújo que depois ele vai ouvir essa. Nossa, tá gravando, né? Tá gravando pro YouTube. É, não, tá certinho. Colocou certo. Boa, é nossa. Tô aqui, tô aqui. Boa, vinha ainda. Soltei. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Ó, é o Bruno controlando o time todo, hein? Dá pra ver só nesse passinho aí. Certinho. Interceptação por ali. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Podia ter valorizado um pouco mais a bola. Estragou o contra-ataque. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Quase. Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Ih, o Araújo tá nervoso. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Saiu a bola é lateral. Tem que não, bebê. Não, eu? Que tabelinha pra confundir a marcação. Linda. Zagueira chegou e disse, aqui não. Ei, vem, vem. Vem, vem. Tô aqui, tô aqui. Boa. E ele se manda pro ataque com a bola. Suave. Suave. Tirou dali sem brincar. Lá no meio, lá no meio. Voltou, voltou. Tá bom, tá bom. Roda a bola, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vem. Deu, voltou. Vem, meu caminho. Ó. É, deixa eles abrir esse R4, né? Não, quem precisa do resultado agora é ele, C. Roda aí, roda aí. Aí. Quem precisa do resultado é esse. Boa. Certinho. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Boa. Boa. Bela entrada pra ficar com a bola. Aposta. filha da puta filhos da puta respeita nós bando de lixo foi o time foi o time eu sabia que o Mateus ia encaixar naquela posição oi é melhor três né é foca 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 caralho isso ai é o Araújo, não vai fazer nada não vai fazer nada, Araújo não faz nada bora, to na linha, to na linha nossa mãe ah, tá pensando o que, tá pensando o que partiu pra dentro acompanhou bem a jogada e fez o corte eu já tinha passado, não, eu já tinha puxado também o jogo não tá bom, cara tá acabando, tá acabando dominou? o jogo vai ser, aproveita, 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 vai ah, boa, 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 acabou, 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 vou destampar a braba né não vai não vai shhhh tá pressionando a linha do passe tá pressionando a linha do passe não você não vem uma hora dessa não daqui uma meia hora sim, agora não ae, boa ae, boa ae 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 nossa 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 eric, você acabou com ele eric você acabou com ele eric chupa bruno com seu time humilde aí, segura meu eric, meu jogador ae é 3 a 0 vai vamo lá e não não, vai fazer o saldo, que os caras vão ter que vir no desespero foca gente, foca, foca o foco o ataque vai começando por ali ai passe bem interceptado é 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 segura um linha, começa a voltar o jogador 15 minutos jogá-los, faltam 30 certinho abriu na lateral não é não, ô bebê ô que categoria ae isso o abriu segura, como tem, todo mundo na nossa posição, meio segundo aí boa certinho, certinho có o p drobo drobo ars passei 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 pasei aí linda ganates certinho O que o adversário ia fazer cortou o passe Aquela defesa do goleiro valeu como se fosse um pouco Ele apareceu bem demais e salvou o time Isso Vai lá, Matel Ótima posição pra cruzar O juiz viu a falta, mas deu a lei da vandosa Não entra, né, mano? Não entra, velho Tô na área Boa Chuta, chuta Boa, 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 boa Ai, boa Tá desesperado Nossa Ó, o Bruno sempre vai tentar sair nessa lateral aqui, mano Ele nunca sai lá em cima Não Isso é briga de prima, hein Isso aí é briga entre prima Aí é briga de prima Aí ninguém entra no meio, não Ih Ah Vem aí o passe foi cortado no meio do caminho Não Nossa, mãe Vira tudo, vira tudo, vira tudo Isso Isso Ah Acho que eles mandaram um chute no gol, hein Nem o primeiro, eu acho Certinho, certinho, certinho Interessava hoje E o time entrou com tudo Não sentiu a pressão no momento mais importante São mais nove minutos de tempo regulamentar Tentou abrir o jogo Mas interceptado, o adversário leu bem a jogada Boa Boa, nossa Tamo no meio Tá bom, tá suave Nós Abre lá na linha Isso, manda lá Linda Pode mandar Ai Caralho Isso Tô na linha, tô na linha Quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá pra mim? Mandei, mandei, mandei Ah Saiu a cobrança curta Tô no meio Tô em baixo Tô em baixo Lá vai ele Uuuuh Uuuuh E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago Ele não conseguiu concluir o lance como queria, tava apertado Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal Voltando, voltando pro meio Só pra trás Linda Pode tirar Acabou o jogo Acabou o jogo Tira feio Isso Boa Mais um jogo Mais um jogo Melhor de três Melhor de três Tem como salvar Tem como tirar foto Vou tirar foto Nossa Não usou ainda, hein? Não usou ainda, hein? Daqui a pouco Manda, tira aí Oi Exato, irmão Quando é pra jogar sério a gente faz É, saiu É, saiu Já volta lá Já volta lá Deixa eu posicionar tudo certinho É, cadê? Quem que é, capeta? Tá, pronto Calma, calma, calma Aí, pronto Pronto Eric Você, hein? Surpreendeu demais Eric Eric Eric, você é capeta, hein? Nossa, eu vou cair matando no Bruno, mano Eu já peguei tudo Já dei tudo pra você É, tá tudo pra você, bebê E eu coloquei você de volta, bebê Você é o capeta A gente não mexe em time que tá ganhando Nossa, você destruiu o Bruno, mano Você destruiu o Bruno, velho Ô, mas o Renan tá aqui dando o ombro Não, ele é muito gente boa Não, mas eu vou ter que cair pilhando Ele não falou o que é escolher um time sério Toma Ô, o Thiago só toca pra trás Ô, olha aqui Eu tô streamando no YouTube, tá? Esse jogo vai ficar salvo lá no YouTube É bom Mas eu gosto de que registrar Ô, ninguém checou se os caras estavam com o seu jogador mesmo, né? 10 golpes Eles não deram um chute ao golfe Ele não deram um chute Foi 14 chutes contra 0 Aí, ó Aê, pô Aê, bora, bora Brabo Isso, branco e preto Certinho Não mexe no que tá ganhando Nós jogamos muito bem nesse jogo, velho Nós jogamos muito bem nesse jogo, velho Nossa, eu perdi aquele gol cara a cara ainda, hein, mano Tá, tá suave Tem que aproveitar Tem que mudar Tem que mudar tudo, filho Vai, vamos lá Aquela seriedade, hein Tiagão, a gente sabe que quem joga online gosta mesmo é de subir de divisão Mas um título vai dar ainda muito mais moral Acho que eles colocaram mais gente aqui atrás, hein Olha o canto ali Tem pressão na saída de bola E quem é que segura agora? Bruno, eu te amo, meu irmão Mas amanhã eu vou pilhar em você, porra Pronto É que tá gravado É que tá gravado Foca, 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 foca Não sobe muito, acho Não, tá suave De novo eles têm que correr atrás do resultado Agora hoje, passo pra trás, ó Boa, o primeiro chute Olha, ó, o Rodrigo aqui, ó Isola, isola, isola Certinho Não saiu do chão o boneco, ele Abriu Abri lá Isso Nossa Ah, é faltinha? Cadê? Vou tentar bater, vou tentar bater Vou tentar bater Cadê você? Aqui do lado? Não, ó, eu vou tentar bater Vou tentar bater Ah, perdi o tempo, perdi o tempo Ah Ah Ai Agora hoje, matando o contra-ataque Tô na linha Ó Ai Nossa Era no chão Ó, ele só manda na lateral lá em cima Isso, ó Lateral lá em cima Sempre Isso Ai, boa, 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 boa Ai, não Mandou mal demais no passo Perdeu a bola Ei Ei Acredita, Eric Vai pra fora Valeu, valeu, valeu Sentiu a pressão da marcação Lateral lá em cima Sempre Lateral lá em cima Marca lá, Ganesha Valeu Valeu Ele já está pressionado ali Nossa Bora Isso Passe bem interceptado Não, calma, 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 calma Vinda O professor Viu vantagem Mandou seguir É, Pablo Você não vai conseguir nada contra nós, irmão Linda, Mateuzinho Linda, Mateus Bem na dividida Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Ele espera, não tem a bola Virou, virou, virou Nós, 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 nós Aí, ó Vinda Falta Amarela aí Olha o Pablo Tomando amarelo Amistoso Cuidando essa inversão de bola Leu bem o adversário E fez o corte É, o Cris tá comandando agora? Nossa, mãe Eric, linha Ah, e era no meio, mano Era no meio Cortado ali O passe no meio do caminho Voltou, voltou, voltou Vou voltar Mandei, mandei, mandei Lá no meio Chegando no meio Bolão Gol Amo todos vocês, pô Você é louco Você é bravo, tio Boa Abre aqui embaixo Abriu aqui embaixo Lá em cima na direita Lá em cima na direita É, certinho Certinho Outra Nossa Nossa, mãe Que time é esse Vai lá dar o jogo Dois minutos De acréscimo É o que disse a arbitragem O time vai trabalhando No campo de ataque Vamos ver a jogada Certinho Ó, não acabou ainda não Não acabou ainda não É hora hoje Ele vai matar o ataque Pronto 47 minutos Ele volta pra trás Ah, pô Não, desculpa O goleiro não tocou na bola, né Vamos mudar o termo É, então Ó, olha aqui Olha aqui Se eles intimarem outro jogo Não rola não, né Já sai com vitória Já sai com vitória É, é Exato Vamos deixar eles Amargurar uma derrota, hein Vamos ganhar as duas E vai amargurar a derrota Exato Tem que matar uma ponte Vai ser certinho Porra Entenda Entenda Tô em área Tô em área Tenta proteger a bola Tá pressionado Cruza logo Afastou mal A bola tá viva Certinho, Will Certinho, certinho, certinho Ih Nossa, tô aqui Eric Lá em cima Lá em cima, lá em cima Nossa mãe Nossa mãe Não arriscado ali, não Não arriscado ali, não Isso Tem como bater baixo Bate o balão Tô brincando Bate Seriedade Tá no meio Tá no meio Tá no meio Tá bom Nossa Nossa Nossa, tá bom Ela tentou me ligar Ela tentou me ligar também Não dá pra atender não Voltou pra buscar o jogo Quer participar mais Eu tô também Estão esperando Que isso Eu não tava vendo o ângulo Do chute Tô lá em cima Marca lá em cima Isso Nóis Passa pra trás Aroujo Passa pra trás Linda Linda Tô na linha Tô na linha Tô na linha Tô na linha Chutou Linda, viu Passa a série Sempre É nossa É nossa Acabou a jogada Acabou a jogada Linda Galerinha do mal Vamos jogar essa bolinha pra frente Vamos Tira filho Abre pra ele Abre pra ele Respeita o Tik Tok Tô na linha Ah não, Eric Uma antes Calma Deixa eu reclamar com você Mais 5 minutinhos, Eric Depois a gente Cê tá livre 5 minutinhos Tá Não leva a sério Minhas reclamações Nos próximos 5 minutos Nossa Isso Morreu Cruza Cruza Isso Morreu a jogada Certo, gente Tô na linha 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 Vai com ousadia Vai com confiança Cruzou pra confusão Ai O cruzamento não deu em nada Já deixa descansar Deixa descansar Não morre aqui não Nois Passa não, passa não Passa não, passa não Passa não Vai em cima Valeu O caminho passa não chegou O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Hum Isso Isso Calma Isso Isso Voltei o drible Graças a Deus Pode começar a tocar o ino Caio Não dá mais pra perder esse título Thiago O mais bonito é que só a vitória interessava hoje E o time Estão sem recurso Olha a pontuação do Pablo 4.3 4.3 Tá sem saída Pressionado Nossa mãe Ele estava pressionado E acabou perdendo a bola Isso Vai, vai, vai Leva a bola Isso Isso Tudo nosso Nada deles Enfia a divisão 1 no cu Filha da puta Enfia a divisão 1 no cu Daqui a pouco liga pra Luana Quer ver É nosso Isso Daqui Daqui Deixa eu dar um chapéu 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 Deixa eu mandar Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Deixa eu mandar o Olímpico Deixa eu mandar o Olímpico Érico Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim É nosso Tudo nosso É tudo nosso Respeita É campeão, é campeão Cadê o mestrado? O mestrado está na minha mão Eles deram um chute a um target em dois jogos Nossa mãe Já era, já pode marcar, bebê Nós estamos como? Destruindo o maluco Ô, é... Cadê? Deixa eu cancelar a Broadcast Esse é os caras que estavam querendo investir no campeonato